Bom, o procedimento é muito fácil. Você abre o vídeo que quer assistir, copia aqui o URL aqui em cima. Vem aqui nesse site, onlinevideoconverter.com e clica aqui em baixo aqui, converter um link barro URL video, cola aqui o URL que você copiou, aqui nessa aba, você clica aqui e escolhe a opção MP4, e agora é só clicar aqui em começar, aguarda um pouquinho, Prontinho, seu vídeo está aqui, é só clicar aqui em baixar, escolhe o local para salvar no seu computador, e pronto, o vídeo foi baixado. Vamos ver aqui, vamos abri-lo, aí, fez de baixar no seu computador, ok? Obrigado por assistir, se você gostou, dá um joinha e compartilha aí com seus amigos, ok? Muito bom, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho